Eu peguei esse jogo aqui pra gente estar em promoção na live, né? Hoje é dia 8, né? Vai mais uns dias, mais ou menos, até o dia 20, por aí vai estar com desconto. Desconto bom, de certa forma, na live. Então, eu tô enrolado, vamos lá. Vamos começar aqui com The Island, que a gente não tem os outros pacotes aqui, que são os outros maps pra ser da DLC, né? E vamos começar aqui, vamos iniciar. Eu tô me enrolado um pouco, Ark personalizadas, tô um pouco enroladinho, né? Então, vocês estão percebendo. Não sei, cara, eu tô falando besteira, eu tô com a língua enrolada, não sei porquê, mano. Ai, que droga. Ai, Jesus amado. Vamos lá. No mesmo peak de Monster Hunter, pra quem segue já o canal, já tá ligado, já que fã aqui de Monster Hunter sou eu. E Ark é um jogo muito bom, é um jogo de mundo aberto. Dá pra jogar online com seus amigos, enfim. Eu coloquei um host solo pra gente iniciar. Eu já joguei um pouquinho, faz muito tempo. Começar a jogar de novo aqui pra gente ver como funciona. Relembrar, na verdade, né? Pra mim aqui, eu gosto muito em questões pré-históricas, essas coisas. E é isso aí. Eu tô enrolado, já falei que tô enrolado, vocês estão percebendo, eu tô enrolado. São zonas difíceis, médio e fácil. Respawn, local aleatório, criar novo servidor. Vamos respawnar aqui, ó. Não dá pra... Ah, a zona já foi escolhida. Oh, God! Novo nível disponível, acesse o inventário pra aplicar, você está com frio. Caraca, a qualidade tá muito boa. Eu acho... Eu lembro que eu joguei... A primeira vez que eu joguei esse jogo, ele tava lançamento ainda. A gente acabou de lançar, eu joguei a beta, na verdade. É... Beleza. Um Y pra coletar. Vamos coletar pedra? Não lembro muito bem. Aqui a gente vai na... Vai na raça mesmo. A gente vai ter que ir na mão. E a gente precisa de madeira. Falha. Tá bom já. E dicas, galera. Dicas, enfim. Deixa nos comentários aí pra vocês estarem me ajudando. Porque como eu já falei, eu joguei esse jogo que faz um tempão. Beleza? Se inscreve no canal. Você que é novo aí no canal, tá vendo pela primeira vez, tá acompanhando a gente aí. Você que já acompanha, já tá ligado, né? Aquele fideliza aí no like, deixa aquele like legal. Beleza? Compartilha o vídeo. Coloca nos comentários aí informações, dicas, enfim. Bebendo água. Agora pra gente utilizar do inventário. Pera aí. Cliquei de novo. Eu tô relembrando, na verdade, aqui, como eu já falei pra vocês. Consumiu? Hum. Ah, provavelmente ele salvou questão de construção de material. Porque como eu já falei, eu já joguei o save e deve ter ficado aqui. Só não guardou em questão de animais, né? Que eu já tinha, enfim. Beleza, vamos pegar madeira. Não é aqui, não é aqui. Também não é aqui. Também não. Vixe, cara, não lembro como é que mexe. Dois vezes pra cima, não? Não, não é aqui. Também não é. Aqui? Não é aqui. Mano, eu não sei como mexe no menu. Ah, tá. Ah, cara. A gente aqui, a gente vai tentando, né? É, pontos disponíveis. Então, basicamente, a gente tá no nível 1. A gente iniciou no nível 1, tá? Mas como eu já falei, eu já tinha jogado, né? O jogo. Eu já tinha iniciado. Então, os pontos disponíveis pra melhoramento ainda estão disponíveis. Então, a gente vai dar uma habilidade aqui nele. Dano de combate, velocidade de movimentação, habilidade de fabricação. Pra aguentar mais peso. E comida é interessante ele ganhar também. Estamina. Vamos aumentar a estamina. Comida. Dano de combate. É, comida. Dano de combate. Mais vida. Mais vida. Estamina e vida. Beleza. É. A gente tá liberando em grama. A gente tem, na verdade, 351 em gramas. Vamos liberar aqui. Pera aí. Cara, é que aqui a gente vai precisar desses. Só que esse daqui precisa de couro. É o mais básico que a gente tem pra fazer. Só que precisa de couro. Isso é zoado. E eu não tenho couro. Couro a gente tem que matar. O mais básico, cara, é... Assim, dica que eu dou... Pra pegar couro... É matar dodô. É que dodô eu acho que não tem aqui fácil. Mas normalmente, matando dodô, consegue de boas. Tem um Triceratops ali. Triceratops. Olha isso, cara. Que louco. Mano, esse jogo é muito bom, muito criativo. Normalmente, esse tipo de jogo aqui, esse estilo de jogo, é feito, normalmente, originalmente pra PC, né? Metal, silex, pedra. Metal, beleza. Machado de pedra. Sai, garotão. Vamos vazar. Normalmente, quando você inicia também, só pra uma dica, é bom você se estabelecer na área inicial que você veio, tá? É bom você ficar sempre na área inicial. Eu tô andando aqui, porque como vocês viram no mapa, quando eu fui descer, né? Fazer respawn. É a área mais... É fácil, né? A área é fácil. Ah, filha da p... É piranha. E quando você não tem comida, cara... É outra dica que eu te dou. É isso daqui, ó. Pega a frutinha. Pega a frutinha. Fruta, tio. Não, não é que consome. Como consome isso? Ah. Tô comendo. Peraí. Aí, melhorou um pouco. Só que o zoado é que fruta, ele não sacia tanto. Vai dar uma aguentada por enquanto. Não sei se ele tem visto um dodô. Cara, a gente vai ter que avançar. Peraí. Como a gente começou agora, mano. A gente precisa de... Carne. Como essa é uma área fácil, mano. Devia ter dodô aqui, cara. Ah, não, mano. Sai. Ah, não. Peraí. Vamos na raça. Peraí. Ah, não, mano. Ele me matou. Ah, é verdade, cara. A gente tá sem armadura. Puta, mano. Esqueci. De novo. Mano, a gente tá... Eu tô meio que brisando. A gente começou agora. Eu tô... Peraí. Vamos com calma. Relaxa. Só também é que quando você morre, cara, você respawna sem nada. Você tá sem item, você tá sem nada. Então, de novo. Você vai andando, você vai pegando tudo. Só hora de atravessar o rio também são as piranhas. Vamos pegar madeira. Essa picareta aqui, cara, pra pegar madeira nem tenta, mano. É horrível. Aqui, ó. Você extrai mais madeira do que palha. Não dá a volta pelo mapa. Opa! Deu sorte. Vem cá, vem cá, vem cá. Já era? Ah, aqui, ó. Extraímos. Carne crua só, infelizmente. Vai lá, garotão. Faz o que você quiser, tio. Passa minha frente, não. Pra projetar a fogueira, precisa de mais pedra. A gente tá com carne crua. Mano, eu sempre tenho medo desses bichos andando perto de mim aí. Esses bichos querem pisar em mim. Sei lá. A gente tem carne crua, dá pra gente viver um pouco. É sempre bom de início, cara, se mantém perto da água, cara. Normalmente você não consegue racionar a água, porque você não tem material, né? Então vai ficar complicadinho. Só tô lembrando os comandos aqui, porque ainda tá me... Tô bugadinho ainda nos comandos. E a gente precisa de madeira também. Beleza. É... Acendeu o fogo. Vamos deixar aí. Vamos tentar colocar uma parede aqui, porque senão esses bichos vão ficar vindo. Engrama, porta de palha... Parede. Precisa de madeira. Vamos pegar um pouco mais de madeira. Beleza. Tricerato pra vocês, suavão. Galera, depois eu vou trazer mais vídeos pra vocês como capturar cada monstro, tá? Cada dinossauro, enfim. E tem alguns, alguns tem maneiras específicas pra você fazer, tá? Não é basicamente você sair atirando flecha sonífera ou, sei lá, tacando pedra na cabeça do bicho até ele desmaiar. Tá? Porque você não pode matar ele, tá? Isso todo mundo deve saber, né? Que não... Basicão, né? Não pode matar o bicho. E tem que ter bastante alimento também pra você poder, né? Aplicar e conseguir pegar um ser. É... E tem que saber também que pra colocar parede tem que ter o quê? É, cara. Você tem que ter uma base. Espertão. Ah, mano, a gente fica um tempinho sem jogar e a gente acaba esquecendo algumas coisas básicas, né? É... Não. Não. Aqui. O que a gente precisa? É fibra e palha. Ah, mano, a gente vai ficar catando aqui, tio. Fibra a gente pega no mato. Que bosta é essa? Ah, tá. Esse bicho aí, ó. Pera aí, deixa eu ver quem é. Que nível ele tá? Nível? Esse dá comida pra caramba. Acho que ele vai sair correndo. Ele vai sair correndo. Já era. Cadê você? Ah, não, não, não. Ele vai pra água. Sai, sai. Para, meu. Vai. 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 Meu Deus. Nossa senhora. Se não vier piranha aqui, tá bom. Aê, couro. Beleza. Agora é só ficar vivo. Estamina nossa foi pro saco. Tem outro lá no canto. Só que... Como vocês estão ligados, a gente tá bem fraquinho, na verdade. Então, vamos... Não vamos extrapolar, não. Agora, achar de novo... Pô, me perdi. Ah, não. Tá lá. Tá ali na frente. A gente pegou couro. Ah, não. É só fibra. Oxi. Ah, caraca. A gente precisa nem de couro pra fazer essa roupa aqui. Acho que eu tô brisando, mano. Pera aí, garotinho. Vamos com calma, então. Fibra. Calça de couro. Só que precisa de muito couro, mano. Precisa de muito couro. Tipo, 20 de couro. E 8 de fibra. Esquece. Ficou no basicão mesmo. É, essa daqui vai, né, tio? Mas não... Mais fibra. Mais fibra. Esse bichinho aí, cara, pra quem acha que é fácil domar... Esse tartaruguinho aí do caramba, hein. Bicho chato. Base, 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 base aqui. Falta o quê? Falta mais fibra. Ah, é. Fiz a roupa, né, esperto? Oxi. Vamos pegar mais fibra. Beleza. Beleza. Caramba, precisa de palha também. Na verdade, precisava de palha, né? Não de fibra. Beleza. Vamos dar um... Montar logo. Porque eu estou ficando cansado. Daqui a pouco a gente fica pesado. Não consegue se movimentar direito. Colocar mais pra cá. Não, tá bom. Só isso daqui, só. É... Isso é só o inventário. Pera aí, vamos... Por partes. Vamos pegar. Vamos pegar esse aqui também. Isso daqui é bom pegar também. Vamos apagar o fogo. Vamos demolir isso daqui. Não, vamos deixar aqui fora. Melhor. Eu ia colocar dentro da barraca, mas é melhor deixar fora. Oxe. Vai, garotão. Aí. Vamos continuar pegando o material. Fibra, fibra, fibra. Pra gente fazer... Roupinha. E a roupinha, mesmo sendo de palha, ela vai te dar defesa. Aumenta a defesa. Por isso que eu não consegui tirar um x1 com aquele... Com aquele dinossauro lá. Com aquele dinossauro cár para água, ela vai te dar muito bem. Vamos jogar também. Vamos ver. Tô ficando doido Tem um barulho Vamos lá, vamos lá O jogo lembra, é, em questão de coleta de material, se eu tô ligado, não se lembra, né? O famoso Minecraft, Minecraft Ah, deixa eu ver aqui, pegar e fazer uma porta Uma porta? Porta de palha Esperar a gente fazer, né? Tinha, tem que tirar aquela coisa dali Tem que tirar isso daqui O zoado é que esses bichos aqui, ó Normalmente quando tem, eles não passam Mas se pegar um, sei lá, um brachiosauro Sei lá, o bicho passa por cima Eles não querem saber Desmonta mesmo Pra colocar a porta, já não Na realidade eu não lembro nem como coloco uma porta Tô atualizadaço Fazemos uma parede, não O que que é isso daqui? Em grama, nota Ah, consumiu Pra fazer, pegar nota Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Será de mais fibra Vou pegar fibra Fibra, 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 fibra Fibra Acho que tá bom já, né? Ou não? Cara, é bom você ter sempre um dinossauro Assim O mais básico O mais básico, cara O primeirão que você consegue Animal Eu vou fazer no próximo vídeo Provavelmente não nesse Mas, cara O basicão mesmo, tio Pra você pegar aquele monstro Aquele dinossauro que matou a gente Eu não sei, eu não lembro o nome dele Eu não sou fazer o que Não tô Curto, mas não Cara, eu não tenho Eu não lembro Desculpa, eu não lembro Pra você O mais básico, cara É aquele lá Porque ele não tem tanta vida Tá? Não é difícil De você matar ele Pegar ele, né? Enfim, não é tão difícil Você precisa de pouca carne Pra domar Saca? Então, é isso aí Vou colocar Peraí Peraí, peraí Fiz quantas bases? Fundação também fiz Ah, mano Vamos recolher, vai Deixa eu guardar Eu não sei nem Por que eu coloquei Esse negócio aqui Não preciso pôr porta Deixa eu ser em porta mesmo Ah, e vocês Chegam pra mim e perguntam assim Você tá fazendo isso e tal Cara, assim Você Tá num lugar Hostil Tem alguns monstros Alguns bichos Que querem te matar Alguns dinossauros, né? Na verdade Por enquanto Depois não vai ser só dinossauro É... Cara, é bom você Tá fechado Ainda mais agora Nesse início Que você não tem nada Basicamente Entendeu? Então é bom você Se fechar em algum lugar Falta o que, mano? Fazer isso daqui? Ah, falta palha Eu tô catando fibra? Oh, meu Deus Vocês não falam nada, mano? Aí você catar palha Falta fibra Aí você pega fibra Falta palha Você tem que fazer Terminar de fazer a roupa Carne crua estragou Eu preciso Eu preciso fazer logo Esses consumíveis Isso aqui Senão vai estragar Carne crua tá estragando Não, tio Jogar fora Teto Dá pra fazer quantos? Três? Fazer esse também Fazer esse Tem a bolsa pra pegar água Mas não sei por que Que essa bolsa Eu nunca me dei bem Eu usava esse negócio aqui Parece que vazava Sei lá Ah, mano Vocês tão zoando E viu, né? Não, vocês viram, né? A habilidade máxima aqui Eu aqui sem Colocar nada também Que eu tinha que pegar Não, deixa aí Dança Pera aí É bem grande Eu não sei por que Eu exagerei Mais um Fechou Fechar só a parede Só Vamos finalizar, né, mano? Finalizar Falta a parede A gente fez o batente Para a porta Mas a porta Eu não sei nem Se eu vou pôr mesmo Sei lá Normalmente Se você for fazer Uma casa grande Se você for construir Coloca aqui embaixo Fica mais fácil É mais do que Ficar indo e voltando Eu tô vindo e voltando Porque vocês tão vendo O tamanho aqui Da minha Da minha coisa Bem grande Vamos colocar a porta A gente já tá com ela mesmo É porque a minha atrapalha Tem que abrir E voltar E voltar toda hora Tá ligado? É zoado Deixa eu ver aqui Comida A gente tá suave É cada uma Desses negócios Que te dá defesa Tá ligado? Por isso que é interessante Você colocar Isso reforça a sua vida É sempre bom Você ter Proteção A gente tem 30 Por enquanto Porque cada um dá 10 Beleza? A gente vai fazer mais um Falta fazer mais o que? A gente fez o peito Falta fazer as calças Precisa de 50 De fibra Vamos pegar fibra Fibra pra caramba Na verdade Cara Mano é que vocês vão pegando Vocês vão pegando o jeito Vocês vão vendo Os animais maiores Às vezes Às vezes os os mais lentos Cara São os melhores Ainda mais se você Pra fazer mudança Tá ligado? Porque eles conseguem Levar mais material Suportam mais material Enfim É interessante Entendeu? É você pegando a manha Mesmo daquele cara Que curte jogar RPG Tá ligado? E é isso aí Eu curto bastante Então por isso Que nós está aqui Né? Porque esse jogo aqui Cara Não vou falar que é pra qualquer um Assim não Cara Porque tem que ter paciência Entendeu? Vocês estão vendo aqui Como eu estou começando Entendeu? E tem que se manter depois Porque se você começa Assim uma parte Se mantém Um nível Depois morre Perde tudo Tá ligado? Então é isso aí Cara Mas é um jogo Muito da hora Eu curto bastante Esse estilo de jogo Ainda mais Porque tem dinossauro Cara Eu sou viciado Nisso Eu curto muito Gosto bastante De Dinosauros Né? E é isso aí Estamos aí com 50 Mão esquerda É What the fuck Defesa Mão esquerda Como assim Mão esquerda Essa é nova Não sabia disso aqui não Eu sabia pra usar Colocar óculos Enfim Mas Óculos Essas coisas Mas mão esquerda Bagulho Não sei não Isso é de couro Couro nós temos Na verdade Né? Cadê couro? Oxe Oxe Cadê o couro? Eita cara Que brisa O que será que eu fiz? Eu não fiz nada Oxe Eu não fiz nada aqui Tipo Eu tinha couro aqui Tava pra fazer A luva Cara Brisei Não sei o que aconteceu Ó Tá desidratado Cara Eu não sei o que aconteceu Meu Tá falando que Basicamente Eu sumi o couro Eu não sei pra fazer a roupa Essa roupa que eu tô usando Não precisa de couro Oxe Sei lá Será que eu morreu Aquela vez que a gente morreu A gente perdeu o couro Que tava junto Eu acho que não Porque eu lembro de ter visto o Dodô Depois a gente pegou aquele outro monstro Depois na verdade Não foi antes Então Oxe Sei lá Tô meio que perdido Não lembro Vamos deixar fazendo Aqui É Porque se a gente Ficar com a carne crua A carne crua É só boa pra domar É monstro Entendeu É dinossauro Enfim Você guardar Deixar guardado com você Não é muito bom Cara Vai estragar Na verdade Vamos deixar um pouco Aqui Vamos dividir Dividir Ah O negócio não dividiu Caramba Beleza Vamos colocar madeira E vamos Acerrar o fogo Beleza E Deixa eu ver aqui Estamos suaves Aqui Opa Anso Viu Isso aqui é bom pra você É Manobrar os seus Dinossauros Beleza A gente vai ficando por aqui Então com esse episódio A gente se vê no próximo Essa aqui foi a primeira parte A gente iniciou Basicamente a gente fez Uma tenda A gente fez um lugarzinho Aqui A gente fez algumas armas Enfim A gente fez uma fogueira Que é o basicão Tá ligado E Lógico Perto da água Porque toda hora Você vai precisar Beber alguma coisa E cara Eu aconselho vocês Seguirem a partir daqui E se instalando por aqui Até vocês conseguirem se manter E Pro meio Tá ligado Porque lá pro meio Por exemplo A água não tem Entendeu Alguns lugares tem Alguns outros não Então se você ficar com sede Né Ou faz um cantil Você pode fazer também um cantil Entendeu E é isso aí galera A gente vai ficando por aqui Com o vídeo A gente se vê no próximo episódio É nóis Deixa aquele like Valeu Tchau Tchau